Você já viu como a grande maioria dos profissionais de educação física hoje fecha um cliente de personal? Como é que funciona? Então o cliente te liga ou te procura na academia e pergunta se você dá personal. Você fala que sim. Aí logo na sequência ele pergunta se você tem um horário disponível. Você fala que tem tal horário disponível. E aí depois ele pergunta quanto que você cobra e você já fala. Você não sabe se o cliente vai querer muitas vezes trabalhar duas ou três vezes na semana. Você não sabe se o cliente vai querer que você acompanhe ele na casa dele. Você não conhece quais são as limitações e as necessidades do cliente. Você não sabe se esse cliente ele vai querer fechar um plano mensal, trimestral, manual. Enfim, você não conhece nada e já fala quanto você cobra sem explicar sequer qual é a forma que você trabalha. E aí o treino começa. Que aí já é o segundo erro, né? Porque você não faz nem uma laminase, nem uma avaliação física. Simplesmente vai lá, pergunta qual que é o objetivo do aluno e começa a prescrever. Na maioria das vezes é assim que acontece. Eu não tô dizendo que isso é geral. Tem alguns profissionais que têm uma preparação. Mas o que eu quero aqui? É abrir o seu olho nesse vídeo. Pra quê? É pra mostrar que existe aí uma forma mais profissional de se abordar um cliente quando ele vem te abordar. Como assim? Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Quando você vai fechar um carro, você... a primeira coisa que você quer saber é o valor do carro? Pode até ser. Mas qual que é a postura do vendedor? Ele vai te falar quais são as vantagens do carro, ele vai te mostrar todos os acessórios que o carro tem, ele vai te oferecer um test drive, ele vai fazer você pelo menos entrar no carro pra sentir o cheiro do carro, pra você sentar, manusear o volante, ajustar o banco, ligar e desligar o carro, ouvir o motor, abrir a capota pra ver o capô, né? Pra ver o motor. Tudo isso ele vai fazer pra depois te falar das condições de pagamento e quanto o carro vai custar. Mesmo que você já tenha acesso a isso na plaquinha quando chega lá. Mas existe aí um profissionalismo em relação ao deal, ao negócio. E a gente precisa começar a fazer isso, não é, gente? Então, o que seria interessante? O que seria o melhor dos mundos? E aí eu vou falar aqui, você adapta do jeito que você achar mais interessante. Senta pra conversar com esse cliente, faz uma anamnese básica de 5, 10 minutinhos, pergunta e resposta mesmo. Qual que é o seu objetivo? Por que você quer treinar? Quais são as três coisas que você mais gosta? Nutrime as três coisas que você menos gosta? Se a gente fechar o pacote aqui, o que você espera que eu te entregue? E aí você vai conhecendo o cliente. Uma anamnese básica pra fechar o negócio é fundamental, é bacana, é legal, mostra profissionalismo da sua parte. E aí depois, é claro, você pode oferecer pra ele alguns bônus aí e explicar a forma como você trabalha. Você pode oferecer uma semana fria pra ele conhecer o seu trabalho. Você pode falar que ao fechar com você, ele vai ganhar de bônus uma avaliação física e vai ganhar de bônus também a parceria com o nutricionista e ele tem direito a ir em uma consulta a mais no retorno com o nutricionista. Se necessário for, você banca isso em parceria com o nutricionista, já que uma mão lava a outra. Então você vai profissionalizando o negócio. Não precisa chegar, por exemplo, ao extremo de ter contrato. E de novo, não tem problema nem se você faz contrato com o cliente. Mas o que eu tô propondo aqui é, senta pra conversar com o cliente, toma um café, conheça esse cliente, deixa ele te conhecer. Isso vai mostrar mais profissionalismo. A gente pode achar que não, mas grande parte aí dos clientes e personal, eles já estão acostumados a fazer isso no dia a dia deles. Seja pra comprar um carro ou mesmo pra trocar de celular, ok? Ele tem que conhecer pelo menos o plano do celular que ele tá comprando. Ninguém compra no escuro. E quando compra no escuro, vai muito pela emoção. E aí não tem como dar muito certo isso. A gente precisa aliar a emoção à razão e mostrar que nós somos profissionais. Pensa nisso. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.